Olá! Começa agora mais uma edição do Justiça e Você. Criada em 2005, ouvidoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, alcança índice de resolutividade que chega a quase 90% das demandas recebidas durante o primeiro semestre de 2022. E você vai ver também, Centro Avançado do Judiciário na cidade de Poço Branco realiza audiências judiciais no formato presencial. As sessões aconteceram na semana em que o município comemorou 59 anos de criação. E ainda, Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte completa um ano de atividades. Sobre esse assunto, batemos um papo com o presidente do centro, o juiz Paulo Maia, com o magistrado, fez um balanço dos primeiros 12 meses de atuação do órgão da Justiça Estadual. Tudo isso você confere daqui a pouco. Aguarde! A vice-presidente do TJRN, Desembargadora Zeneide Bezerra, se reuniu com o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Heraldo Paiva, para firmar parcerias e discutir o desenvolvimento de projetos sociais no município. Durante a reunião, realizada na vice-presidência do tribunal, ficou definida a instalação de uma unidade feminina da APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, na cidade. Os representantes do Judiciário e do Executivo trataram ainda sobre a implementação do 8º Escritório Social do Estado, a ser instalado em São Gonçalo do Amarante. Criada no ano de 2005, a Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte funciona como um canal de comunicação entre o cidadão e os diversos setores judiciários e administrativos da Justiça Estadual. Somente nos seis primeiros meses deste ano, a Ouvidoria recebeu 1.812 demandas, das quais 1.605 já foram atendidas. O índice de resolução chega a quase 90%, como você confere na reportagem de Francisco Júnior. Ouvidoria, bom dia. Dúvidas, reclamações e sugestões chegam todos os dias à Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. São demandas de pessoas que precisam dos serviços do Judiciário Potiguar. As principais demandas vão desde as coisas mais simples, ou seja, um período de dúvida de como tirar a certidão, das certidões que o TJ disponibiliza, como também as demandas relacionadas a trâmites processuais. De janeiro a junho deste ano, foram recebidas mais de 1.800 demandas. Aproximadamente 90% delas já foram resolvidas e as demais estão em processo de resolução. Essa demanda chega quando chega a nossa assistente cadastra. Quando cadastra, uma hipótese, chega a 20 demandas. É sorteada entre os assistentes. Cada assistente fica responsável pelas suas demandas. Essas demandas são analisadas um a uma, enviadas para um juiz ou enviadas para um setor administrativo, porque a gente também não pega só demandas judiciais de processos, pega demandas para a presidência, pega demanda para a COSJUD, para o núcleo de perícias, para o RH. A ouvidoria abrange todos os setores. As demandas que chegam à ouvidoria passam por um processo que vai da admissão até a busca da solução. As unidades responsáveis têm até 15 dias para dar um retorno. Quando chega a demanda aqui na ouvidoria, nós temos um prazo de dois dias para responder, encaminhamos para as unidades, eles têm um prazo de 15 dias úteis para responder, e aí a gente acompanha tudo através do sistema que o TJ disponibiliza. A ouvidoria geral de justiça foi instituída em 2005. Ela é um importante canal de comunicação do cidadão com o judiciário Potiguar. Por meio desse órgão da Justiça Estadual, a população pode tirar dúvidas, enviar sugestões ou fazer reclamações. Quem precisar dos serviços pode entrar em contato pelo site, anota aí, ouvidoria.tjrn.juiz.br. Nesse endereço, é possível acompanhar o mandamento da demanda. O cidadão pode ainda enviar um e-mail para a ouvidoria, ou se preferir, entrar em contato pelo telefone 3673-8358. Se não fosse a ouvidoria, como o pessoal carente, como o pessoal ia ter acesso a reclamar de um processo, a chegar num juiz, a chegar em um desembargador? O Pleno do Tribunal de Justiça alterou as competências da primeira, segunda e terceira varas criminais da comarca de Mossoró. A decisão da corte aconteceu na sessão do dia 27 de julho. Para saber mais sobre esse assunto, acesse agora mesmo o perfil do TJRN no Instagram. Lá, você fica por dentro de tudo o que acontece na Justiça Estadual. E veja depois do intervalo. Centro Avançado do Judiciário na cidade de Poço Branco realiza audiências presenciais na semana do aniversário dos 59 anos do município. E ainda, uma entrevista com o presidente do Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, Juiz Paulo Maia. O magistrado falou sobre o primeiro ano de atividade do centro, que foi criado para auxiliar a atuação estratégica da gestão processual e também prevenir a judicialização. Enquanto isso, aproveite para acessar o canal do TJRN no YouTube. Lá, você pode assistir às sessões das câmaras e do Tribunal Pleno. Acompanhe os julgamentos dos processos. Confira nossos vídeos. Se inscreva e ative as notificações. Comente e compartilhe. Interaja conosco você também. O Justiça e você, volta já! A cidade de Poço Branco, localizada no interior do estado, foi a primeira a receber um centro avançado da Justiça Estadual. Com isso, a presença do Judiciário é constante por lá, mesmo após a comarca do município ter sido agregada à comarca de João Câmara. No final de julho, em razão das comemorações do aniversário de 59 anos da cidade, celebrado no dia 26, foram realizadas audiências presenciais no Centro Avançado de Poço Branco. Veja na reportagem. Essas foram as primeiras audiências judiciais realizadas no formato presencial no Centro Avançado do Judiciário, localizado no município de Poço Branco. O mutirão de audiências aconteceu em três dias e teve o objetivo de agilizar o mandamento de processos que tramitam em diversas áreas da Justiça Estadual. Apesar da videoconferência atender a demanda e realizar o ato processual, a finalidade, mas aquele contato pessoal presencial com a população não pode deixar de existir. Então, a população fica mais próxima ao Judiciário, o Judiciário vem ao encontro da população que não precisa se deslocar à sede da comarca, que é João Câmara, e aqui mesmo ela é atendida, é refeita à audiência, é realizado o ato processual. Há toda uma série de audiências, aí vai desde a cível à criminal, que envolve também a parte de alimentos, adoção, é uma gama variada de ações. Na hora que é presencial, acaba sendo um pouco mais rápido, tem a modernidade de ser realmente as audiências serem virtuais, remotas, é muito bom, mas também quando a população está próxima ao juiz, promotor, advogado, tem uma credibilidade diferenciada. O mutirão de audiências foi realizado nos dias 25, 27 e 28 de julho, dentro das comemorações dos 59 anos de emancipação política de Poço Branco. Ao longo da semana, as atividades contaram com a colaboração de três juízes da comarca de João Câmara, além de servidores, advogados e representantes da Defensoria e do Ministério Público. O Centro Avançado do Judiciário em Poço Branco foi inaugurado em abril deste ano, após a comarca do município ter sido extinta. A instalação dessa unidade busca ampliar e facilitar o acesso das pessoas à justiça estadual. E uma forma de fazer isso é com a realização de audiências presenciais ou por videoconferência. Eliel mora em Poço Branco e veio ao Centro Avançado para participar da instrução de um processo que tramita no Judiciário Potiguar. Com a realização da audiência no município onde reside, Eliel não precisou se deslocar até a sede da comarca em João Câmara. A presença constante da justiça em Poço Branco tem sido a principal vantagem observada com a instalação do centro na cidade. Muito importante, porque até o meio de transporte, né, porque se não tivesse atentimento aqui, né, entre Parceramirim e João Câmara, o meio de transporte ficaria mais difícil, né, e como aqui tem, fica muito mais prático e fácil, né. Caso assim a gente precisar é mais perto, para João Câmara é muito longe. Com essa nova sala, esse centro avançado do Judiciário Sena Jubi, a população viu que o juiz tanto teve acesso pertinho, que não saíram daqui da sala, como tiveram também acesso ao processo de uma forma virtual, que é inovadora aqui na cidade. E com isso só fez termos uns processos com celeridade, o pessoal continuou com atendimento próximo, o ajuizamento é aqui mesmo. Além das audiências presenciais, ao longo do ano, o Centro Avançado do Judiciário funciona com atendimentos à população e conta também com estrutura para a realização de audiências virtuais. Os atos processuais por videoconferência têm se mostrado uma inovação importante para quem mora no município e precisa dos serviços da justiça. A modernidade de hoje fez com que o longe ficasse perto. E a gente fazendo essa ponta e ficou uma coisa até... Eu achei interessante que teve uma parte de uma vez que disse assim, meu Deus, eu fiz uma audiência em João Câmara, eu em Poço Branco. É muito interessante esse novo método. O Judiciário só tem a ganhar e a população só tem a ganhar também. O Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte completou um ano de atividades agora em julho. A iniciativa do TJRN tem o objetivo de realizar estudos sobre ações judiciais repetitivas, controversas ou que tenham grande repercussão social. Esse trabalho visa auxiliar a atuação estratégica da gestão processual e também prevenir a judicialização. Sobre esse assunto, conversamos com o presidente do Centro de Inteligência do Judiciário, Juiz Paulo Maia. Confira a entrevista. O Centro de Inteligência é um órgão composto por sete juízes indicados pelo presidente do Tribunal de Justiça, que tem como principal objetivo identificar demandas repetitivas e propor soluções para prevenções de litígios que envolvam esses temas que se repetem e que chegam em grande quantidade do Poder Judiciário. Nós estamos sempre atuando no sentido de dar ferramentas aos juízes para que eles possam previamente conhecer de causas que estão chegando de forma idêntica para que tenhamos uma solução só em todo o Poder Judiciário. E nós atuamos em rede, não só dentro do Estado, como com os demais tribunais de justiça de todo o país. Doutor Paulo, a primeira nota técnica publicada pelo Centro de Inteligência alcançou repercussão nacional. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre ela. A nota técnica zero, uma nossa primeira nota técnica, que foi feita ainda quando nós éramos Centro de Inteligência apenas nos juizados especiais e foi posteriormente ratificada pelo Centro de Inteligência, quando foi criada em julho do ano passado, 2021, ela teve um grande impacto nacional, porque ela foi a primeira a colocar no papel, mostrar, identificar, conceituar o que seriam as demandas agressoras e as lites fabricadas. Esse tipo de demanda, ela é identificada como uma demanda que é totalmente feita sem ter um litígio real, ou seja, a briga, o conflito não existe, mas se cria a ação para tentar se livrar de um débito, por exemplo. Então, essas ações, elas entulham o poder judiciário e impedem que aquelas ações que são chamadas reais, ou seja, as ações em que efetivamente há um conflito, vocês consigam julgar mais rapidamente. Depois da nossa nota técnica, nós conseguimos reduzir em 52% a entrada desse tipo de causa no poder judiciário do Rio Grande do Norte. São dados que foram aquilatados, que foram demonstrados em todo o país, ao ponto de nós sermos convidados para palestrar no primeiro encontro nacional dos centros de inteligência e a nossa nota técnica foi a baliza, foi o parâmetro para todo o Brasil. Doutor Paulo, a atuação do Centro de Inteligência colabora com o trabalho dos juízes na medida em que previne a judicialização, não é isso? A ideia é justamente dar aos magistrados ferramentas para que eles possam ter o melhor método de trabalho. Inclusive, atualmente, nós estamos estudando um tema muito importante para essa área de gestão e aprimoramento da eficiência, que é como a Corregedoria Geral de Justiça avalia os dados de cada unidade judicional. Então, nossa próxima nota técnica irá justamente dizer ao juiz como aprimorar o seu funcionamento para estar de acordo com os parâmetros que a Corregedoria avalia, de forma que o juiz poderá se autoavaliar e melhorar sua eficiência. Quando a Corregedoria for fazer a sua correção, ele vai apenas verificar o que já foi alcançado. Doutor Paulo, de que maneira o trabalho do Centro resulta em economia aos cofres públicos? Todo processo tem um custo, né? Esse custo é calculado pelo CNJ, na Justiça e Números, e se alcança através de quanto de esforço, de horas de trabalho, do valor monetário, do trabalho de cada servidor e de cada membro do Poder Judiciário. Então, se você tem uma série de ações idênticas, em que você está perdendo tempo com elas, porque elas não demandam um efetivo trabalho intelectual, mas às vezes é uma mera repetição mesmo de assunto, você está perdendo tempo de julgar as outras causas. E quando essas causas não são reais, pior ainda, porque você está julgando algo que não existe efetivamente, um conflito que não existe, como eu expliquei anteriormente. Então, a economia chega ao campo dos bilhões, se nós formos olhar no âmbito nacional. E aqui, localmente, nós também temos outros exemplos de economia, não só com custo do processo, mas com a identificação de soluções que podem gerar economia. Como, por exemplo, recentemente, nós tivemos a indicação da compra de um medicamento chamado Espiranza. Esse medicamento foi identificado por um dos nossos membros, o Dr. Serafo, com custo 34% menor do que o custo das planilhas que eram apresentadas pelas partes. E esse é um medicamento recorrente, que é pedido por aquela doença muito grave, a AMI. E esse medicamento é fornecido pelo Estado através de decisões judiciais, de bloqueios judiciais. E com essa indicação do Centro de Inteligência, nós podemos economizar em torno de R$ 250 mil a R$ 250 mil por dose, que quando houver necessidade de bloqueio judicial, para fazer esse fim. Qual a avaliação que o senhor faz do primeiro ano de atuação do Centro? É um órgão muito recente, com conceitos muito novos, com um poder de inovação imenso. E nós estamos trabalhando incessantemente. O WhatsApp, as ferramentas de comunicação virtual, as reuniões virtuais são a nossa principal forma de trabalho. Então, nós não paramos 24 horas, 7 dias por semana, vendo as coisas que surgem, porque o Centro de Inteligência tem que estar antenado com tudo o que está acontecendo no momento. Em termos de documentos, nós conseguimos elaborar e publicar quatro notas técnicas. A primeira a respeito das demandas fabricadas. A segunda, que diz respeito ao fluxo das audiências de conciliação durante a pandemia. Foi muito importante isso durante a pandemia. Depois, nós falamos sobre o ENATJUIS, que é um sistema do CNJ que controla a emissão de medicamentos e cirurgias, para que os juízes possam ter essa base técnica. E, por fim, agora, a nossa nota técnica 04, que trata dos alvarais judiciais depositados diretamente na conta do cliente. Fora isso, nós sugerimos dois IRDR, que são incidentes de resolução de demanda repetitiva. Um sobre a plataforma Serasa Limpa Nome, que é uma causa que tem se repetido com muita frequência. E outro sobre a questão das férias, um texto de férias, sobre o período de recesso dos professores da rede estadual. Todas essas questões vão impactar em milhares de processos. Sempre que a gente estuda um tema e traz ele a lume, esse tema vai repercutir em milhares de processos e, assim, possamos ter uma solução uniforme. Doutor Paulo, e como a população pode enviar demandas ao Centro de Inteligência? As demandas do Centro de Inteligência, elas chegam por e-mail. É o e-mail cjcige, né, arroba tjrn.juiz.br. Nós também temos o nosso site, cujo link está na página inicial do TJRN. E lá, além de todas as nossas notas técnicas, nossas manifestações, nossas reuniões e notícias relacionadas ao Centro, você ainda tem um espaço para poder mandar também alguma demanda nesse sentido de equalização de força de trabalho, de sugestões de métodos de trabalho para aprimorar o Poder Judiciário. Doutor Paulo, muito obrigado pela entrevista concedida ao programa Justiça e Você. Eu que agradeço permanecer para a exposição. O Justiça e Você fica por aqui. Para ter acesso a outras notícias do Judiciário, basta acessar nossas redes sociais ou visitar o site do TJRN. Outra opção é ouvir a Rádio Web Justiça Potiguar. Sua audiência é muito importante para a gente. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho